Música Espera a mudança em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite e derramar Põe aquela roupa e o matom Entra no carro, amiga, aumenta o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A Sara Luz vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A Sara Luz vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca Esquece ele, fica louca, louca, louca Agora chora, acorda a patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca, louca, louca Agora chora no corpo da patroa Louca, louca Uma chora, louca, 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 louca Tchau.